Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Versailles 4, jogando aqui com o Navarro, mas pra gente ter vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, galera. Galera, eu vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, sempre vai ser um prazer ter você comigo. E além do mais, eu vou te convidar a clicar no link aqui da descrição pra se inscrever no meu canal de programação, lá eu tenho muito conteúdo sobre tecnologia, programação e, enfim, coisas desse nicho, tá certo? Então, se você se interessa por programação, cara, escreve lá que com certeza você vai gostar. E além disso, eu vou te convidar também a participar da minha... disso aqui, ó. Visita esse site aí, cara. Sabe o que é site? Esse site é a minha turma fechada, onde eu ensino você do total zero até se tornar um profissional de programação, tá certo? Até, de fato, você estar mais do que apto a conseguir o seu primeiro emprego e a ser um profissional desejado aí pelo mercado de trabalho. Basicamente, eu criei um curso, pessoal, que eu consegui reunir toda aquela parte mais teórica que você só encontraria em universidades, em cursos superiores e coisas desse tipo. E toda aquela parte mais de frameworks, ferramentas e que o mercado de trabalho, ele precisa que você tenha de conhecimento pra trabalhar no mercado, tá? Então, cara, é uma baita oportunidade de dar uma olhada que vai, com certeza, fazer sentido pra você que quer se tornar um profissional da área, tá certo? Só pra constar, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou também professor em universidade federal e eu construo aplicações aí de grande porte a nível profissional desde 2002. Então, tem muito tempo que eu já trabalho com isso, com certeza eu tenho muita coisa pra te contar. Dá uma olhada nesse site aí, galera. Lá você vai ver todo o roteiro do curso, você vai ver bastante coisa, eu tenho certeza que você vai se interessar. Galera, vamos lá. É o seguinte. Nós estamos em guerra aqui, eu acabei tomando mais territórios do que eu deveria aqui de Nápoles, tá? Tenho quase certeza disso. Deixa eu dar um passo pro lado com esse cara aqui. Vem pra pisa mesmo. Vamos dar um passo aqui pro lado. E, com certeza. E deixa eu clicar aqui, perfeito. Eu preciso finalizar essa guerra aqui. Provavelmente eu não vou conseguir tomar tantos territórios quanto eu gostaria. É tudo bem. Tassei aqui pra tirar esses caras aqui. Olha só. Qualizão. Então, o Trier já tá entrando. E Baden também, tá? Deixa eu ver aqui a galera que não está gostando, que vai precisar entrar. Cara, o grande cara aqui, com certeza, é a Áustria, né? É a Áustria, com certeza. Opinião, uma esponção agressiva não importa muito. O Trier não tá feliz. Um dos caras, com certeza, é você. Felizmente, você é, de fato, reformed. Felizmente, você é reformed. E se eu declarar guerra em você... Ué, achei que a Áustria ia vir. Achei que a Áustria ia vir, galera. Pra ser muito sincero. Eu vou declarar essa guerra aqui, tá? Muito mais pra fazer tratado de paz com esses caras do que qualquer outra coisa. Vamos declarar essa guerra aqui. Isso aqui, basicamente, é pra galera não... Não me atacar, pra ser muito sincero. Ah, tá zoando. Vai dar pra pegar, né? Vamos pra cá. Deixa eu bloquear essa região aqui. War score pego com sucesso. Agora aqui, eu só quero... Derrubar ele o mais rápido possível. Pra mim, já vai fazer sentido. Ah, Savoy entrando na colisão. Ok. Seria interessante eu declarar guerra em Savoy, se eu puder. Felizmente, não posso. Em Ferrari, eu posso? Não posso. Ah, isso é bem ruim. Porque com certeza algum grande vai entrar daqui a pouco, tá? Pra eles estarem felizes por ter... Feito a colisão aí. Talvez isso vá me custar caro. Navarra ganhou um claim em Kumasi. Qual que é um claim? Ok. Era isso aqui, ó. Áustria, certo? Era fato que a Áustria, eventualmente, ia entrar em guerra aqui, tá? Eu preciso declarar essa guerra de reconquista, mas... O exército tá muito embaixo. Eu tenho algum exército aqui, mas eu não acho que seja o suficiente. 143k. Essa galera aqui. Se eu declarar essa guerra contra a Áustria, como é que ficaria? É uma baita guerra. Inclusive, a Hungria do outro lado. É uma tristeza a Hungria, tá? Do outro lado, tá? A Hungria tem 70k. Hum! Tá, deixa eu só entender quem está na colisão. Baden, Áustria, Trier e Savoy. É, ninguém que eu possa declarar guerra de fato. Ok, vamos lá. Tem que esperar alguém que eu possa declarar guerra entrar na colisão. Pra eu conseguir fazer alguma coisa. Trier entrou. Salvo engano, eu até consigo declarar guerra em Trier. E daí vem toda a galera aqui. 110k, né? Mas é a mesma coisa que eu declarar guerra na Áustria. Que na verdade é 142k. Lemático isso aqui. E aí, finalizo essas guerras primeiro. Ou... Simplesmente... Lanço mão da guerra aqui. Cara, eu vou finalizar essa guerra aqui com você, talvez. Deixa eu... Tirar isso aqui. Eu adoraria pegar duas províncias suas aqui, mas não vai rolar. Não agora. É aqui, por exemplo. Adoraria fazer isso, mas realmente não vai rolar. Preciso finalizar essa guerra. Não quer se entregar assim. Talvez tira a grana. Tira a grana e se entrega. Eu vou tomar aqui... 33 de overextension. Eu posso tomar esse 33 de overextension? Na real, posso. Então vamos tomar esse 33 de overextension aqui. Problemática essa situação. Tá tudo bem, Lanço. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem? Não tá não, galera. Porque eu vou ter que entrar em guerra com a Alce agora, tá? Isso é fato. Deixa eu quebrar isso aqui de uma vez por todas. Porque olha a zoeira que esses caras estão fazendo aqui desse outro lado. Dura de terminar essa guerra aqui. Ok. Lid. Lid é um cara interessante de... Ah, a França não tem coisa nela. Poderia declarar essa guerra contra a Alce aqui? Guerrinha de reconquers, né? Era interessante. Olha a quantidade de gente que vai envolver. Meu Deus do céu. É muita gente. Ela tá subindo. Deixa eu ver o outro cara que tá lá embaixo. Tem 60k aqui. De exército. Como é que eu estou de limite? Tem algum limite ainda. Não posso deixar essa coalizão estourar, tá? Essa coalizão estoura, eu vou ter problemas. Essa coalizão estoura, eu vou ter muitos problemas. Talvez eu simplesmente tenha que lutar com ela mesmo. Adviser a mais. Obviamente, não estou conseguindo tomar desses caras. Talvez porque sim. Calma, aliás. 21%. Maravilhoso. Vamos lá. Perdendo influência. Navios lutando. Velho do céu. Qual que é a chance disso que ia acontecer? Talvez eu vou estar convertendo aqui. Toda essa região aqui, eu adoraria entregar para a Tlemson. Vou trazer esses caras para cá. Vou ver o meu próximo tratado de paz aqui. Importante. Portugal em 35. Cara, cadê os otomanos? Os otomanos em 35 também. Ah. Eu vou declarar a guerra contra a Alça. Tem que ser por agora, cara. Tem que ser por agora. Só não vou ter problemas. Eu vou ter muitos problemas. Vem. Subir aqui. Como é que essa seja, já acabou. Deixa eu fazer uma coisa. Vou tentar marchar até lá. Porque eu não posso deixar ele quebrar. Porque ele seria muito ruim. Seria muito, muito, muito ruim mesmo. Vamos lá de novo. Vamos parar esse cara. Ué Vou fazer isso aqui rapidinho Pegar essa galera aqui O OneScore ganho com sucesso Beleza, a única coisa que eu quero de você é grana Vou fazer isso aqui então Vou fazer esses navios pra cá Vamos lá Ok, consegui cruzar Tem alguns rebeldes ali fazendo zoeira Esses rebeldes aqui Tomara que eles não fiquem no meu território Essa galera pra cá E essa guerra aqui em particular Eu simplesmente gostaria de finalizar ela Por exemplo, você Os Estados Papais não dê grana E você ativar o Palme Pra mim já tá ótimo Beleza, só isso aqui pra mim já é o suficiente Faz bem Deixa eu reunir essa galera aqui A outra guerra é contra a Florenza Mas eu quero de fato Tentar fazer um tratado de paz separado Aqui com o Veneza Não tem mais sentido A gente teve uma batalha aqui Acuperei um Kog Tirar ele fora E agora eu destruí os navios de Veneza Acho que é desnecessário Mas não precisa Deixa eu pegar grana Correparations E... Cadê? Ah, não dá pra pegar Trade Power de você, né? É verdade Vou pegar Steer Trade com tudo Não vai adiantar nada Mas dá pra pegar Tchau Obrigado Passar bem Mas eu estou em guerra Com você E você Pode ser um cara Interessante Quantos Trade Power de você tem aqui? Não muito É Na verdade Não é interessante Não Agora nós podemos Simplesmente terminar Essa guerra Você venha pra cá Deu pra Parma Ok Vamos terminar Essa guerra aqui War Reparations E Transfer Trade Power Força Religion? Não Meu principal Causas Bellas Contra esses caras Beleza Ok Então Fizemos o que tínhamos Que fazer E agora Deixa eu entregar Territórios Vamos lá Clemson Tá devendo muito Deixa eu pagar os débitos Vamos lá Grand Province Vamos lá De novo Galera Clemson Chegar um monte De província Que pra eles Grand Province Grand Province Grand Province Grand Province Grand Province Legal Eu realmente gostaria De ter pego isso aqui Mas vai ficar pra próxima Não vai dar ainda Eu ainda Consigo guerrear Diretamente contra esses caras Tá vendo? Não é tão ruim O que eu fiz aqui Joloff é do outro lado Exato Então não é tão ruim Aqui o que eu fiz Apesar também De não ser exatamente O que eu gostaria De ter feito Então por enquanto Tá tranquilo Eu talvez realmente Preciso me livrar Dessa coalizão E talvez O jeito mais fácil De me livrar Dessa coalizão Seria Uma guerra Não contra você O problema É o fato Da Suécia Vê por exemplo Vou declarar aqui Vou precisar pensar Nisso aqui Um pouquinho galera Segundo Galera Tô olhando aqui Talvez a gente Não precise Entrar em muitos detalhes Disso aqui não E a gente vai conseguir Sair disso aqui Sem grandes problemas Deixa eu fazer Uou Uau Por que esse Hash treatment Aqui é tão caro Meu Deus Esse aqui por exemplo É 36 Quanto de Coisa eu vou ganhar Eu tenho nesse momento 8 pontos Se eu clicar aqui E clicar aqui Em hash treatment Vou ganhar Um de absolutismo Ok Então voltar aqui E fizer nesse aqui Hash treatment Eu vou ganhar Um de absolutismo Do mesmo jeito Ou seja Então é interessante Hash treatment Muito grande 114 Meu Deus do céu Muita coisa Maravilha 34 Vou ganhar um ponto Bem melhor né Tem alguma coisa Ah Eu poderia subir Você E ganhar mais desconto Ainda no hash treatment Eu poderia deixar Pra fazer o hash treatment Daqui a pouco Quando a gente pegar Assim Isso aqui Acho que faz sentido Galera Vamos segurar Um pouquinho Vamos nos preocupar Com isso ainda não Ok Ok Por enquanto Tá sossegado Deixa eu tirar Esse cara aqui E Deixa eu colocar Isso aqui Você vai ficar Me odiando Pra sempre Mas você Existe um mundo Onde eu consigo Te tirar rapidamente Com o cara Do improbimento O cara da disciplina Bem tranquilo Bem controlado Adoraria Vou colocar mais Cinco regimentos Aqui Em você Seria interessante Completar 25 5 Aqui também Ok Já está Muito bem obrigado E você Vamos começar a subir Aqui também Manter uma boa quantidade De exército Ok Ok Poderia estar em guerra Assim Assim Nesse momento Não faz sentido Eu estar em guerra Com Kiwa Definitivamente não faz Poderia estar em guerra Com o Tapa Usando Usando essa região Aqui De fato Por enquanto Não Eu tenho que Vamos usar um pouquinho De pontos e tudo mais Realmente Vou ter que dar uma segurada Aqui Por enquanto Definitivamente não Conversões sendo feitas Com sucesso Aqui Continuar o processo De conversão Por enquanto Muito bonito Tudo muito tranquilo O que? A Ferreira Declarou guerra Tranquilo Ele está Subindo a conquista Dele aqui Olha Muito interessante Olha onde ele tem Território Uau Está bem loucão Não falando nisso Deixa eu ver Como é que está Essa guerra Já está em guerra Fala para você que era Tem guerra para declarar Não Bruno Tem guerra para declarar Também não Wolf Guerra para declarar Não Unzem Poderia declarar Guerra justamente Contra a Áustria What? Você está zoando Que a Áustria Tem território Aqui Pior que tem Velho Áustria E Roland Aqui Vai entender Tudo bem Tudo bem Vampiro Você tem guerra Para declarar Também não Tácio Até tem Tem algumas Inclusive Essa guerra Contra Aeroquah É Muito grande 38k Ele tem 11 Só Não Você tem Você tem exército Você tem o suficiente Pode declarar Contra New Holland Também Deixa eu ver Aqui Nossa Henrique Pode declarar Contra New Holland Declara Essa aí Deixa eu ver Só A guerra Contra New Holland Certo? Ah Muito mais tranquilo Um target Bem melhor Para você Não gostei Mas tudo bem Aqui Eu deveria estar Anexando Milão Também Para ser muito sincero É outro cara Que eu deveria Anexar Milão faz um Papel bem importante Aqui para mim De De Economizar Governo Capacity Para ser muito sincero Esse é o principal papel Que Milão Está cumprindo Aqui para mim Agora Essa galera Aqui Traz ela para cá Não esqueça A gente está Anexando isso aí Devacazinho Tranquilo Daqui a pouco Vai vir a guerra Contra os Derps Falando nisso Hum Difícil tirar Essa galera Daqui Trier Não está Tão difícil Assim Trier Também eu deveria Estar tentando Melhorar a relação Para eles saírem Da coalizão Então Tirando o Trier E o outro Lá Já começa A melhorar Né Os Belly Vamos Treinar Essa galera Vamos para cá Porque a gente Treina você Um pouco mais Escondido Aqui Vem aqui Para Nápoles Para treinar Aqui Talvez Vocês Também Velho do céu Acabei de mexer No cara O cara Deu spawn Acabei de fazer isso Fala sério Olha a chance Meu Deus O cara Vai lá embaixo Botei em retirada Lá Para baixo Voltar agora Castela Fazendo aquela Velha zoeira Enquanto isso A gente está tentando Tirar a galera Real Magic Sumiu Real Magic Hungria Não valeu De nada E finalmente Nós temos O Hairs Treatment Aqui Que nós gostaríamos Ok Então Pego o Hairs Treatment Vamos Utilizá-lo Sá O primeiro Seria esse aqui 3% Tal Não acho Se eu não consigo Nem Estartar Isso aqui Por enquanto Então É o que a gente tem Meu De 3 pontos Não é tão ruim Vamos fazer Hairs Treatment Dois Absolutismo Fazer aqui Também Você Quanto é 10 Também Ok E Por enquanto É isso Tem mais Algum Não Basicamente Isso Isso aqui Já me jogou Para quanto 15 de 15 Ok Provavelmente Já estava 15 de 15 Não reparei Então Eu tenho Que começar A tirar Essa galera Aqui De novo Vamos ver Quem Nós vamos Tirar Aqui Agora Dos Burgueses Absolutismo 5 Menos 5 O seu equilíbrio Não tem quanto Por his 86 Tá certo Not Advisor Coast A gente pode Tirar Esse cara Out Vai doer Nós podemos Tirar Também Exaction 5% Não é o ideal Não nesse momento Isso aqui Seria o ideal A lealdade Da nobreza Perder essa Lealdade Seria ruim Mas acho Que é o melhor Isso Fazer Prover Royal marriage Agora Poderia ser Isso aqui Também General pulse Etc Isso aqui É 10 De máximo Absolutismo Tirar Isso aqui Gostou Uma Relação Diplomática A mais Ali Mas tudo Bem Já Já A gente Se livra Dela E fora Que Salvo Engano A Minha próxima Dela Vai me Dar Ah não Já estou Com a ideia De relação A gente Já pegou A ideia De relação Com você Treina Aí Também Ok Real marriage Aceita Isso vai Nos colocar Com mais Possibilidade Que de subir Ainda mais Nosso Absolutismo Certo Certo Ok Tem mais 15 pontos Para subir Fiquei trabalhando Com isso Aí devagarzinho Galera Não tem o que fazer Realmente Trabalhando Com isso Aí devagarzinho Pegar isso Aqui Isso Tá ótimo Ok Galera É o seguinte Vamos Encerrar esse episódio A gente volta No próximo episódio Mais pra vocês Comigo Um abraço Até mais Tchau